Nesta terça-feira, o governo da Nicarágua prestou uma homenagem ao fundador da Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, Tomás Borges, falecido na última segunda-feira. Desde cedo, milhares de nicaragüenses homenagearam o comandante sandinista no Palácio Nacional da Cultura. Tomás Borges morreu aos 81 anos por causa de uma infecção pulmonar que enfrentava desde o dia 6 de abril. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, decretou três dias de luto nacional pela morte de Borges.